E aí galerinha, essa pra você que gosta de games antigos e retrô galera, eu vou trazer basicamente muitas coisas aqui sobre games, plataformas, RPG galera, aonde galera, em um intuito do vídeo mesmo, é moroçar a relação dos games antigamente galera, até mesmo games atuais a gente vai correr atrás, sim galera, tem uma participação muito importante nesse vídeo, sobrou uma vida, chega pra cá parceiro! E aí galera do mundo curioso dos games, aqui é o Juan, sobrou uma vida, muito obrigado pela participação, a gente vai fazer um vídeo muito legal de conteúdo retrô, eu tenho certeza que vocês vão curtir, então bora pro vídeo! E o primeiro game produzido pela Tits em 1991, isso mesmo galera, The Bruy Brothers galera, é conhecido como uma referência muito boa sobre o gordo e o magro galera, o enredo do jogo conta sobre uma banda que está fugindo da polícia, o jogo é baseado em estágio, pra você que não sabe o que é estágio galera, são fases, porém, entre esses estágios galera, parece ser um jogo muito inocente, porém não é não! E por que eu aconselho esse jogo galera, é um game de plataforma, mistura as vezes Mario, quando você pega o gogumelo e fica grande galera, é meio estranho essa mecânica né, mas faz sentido, até porque Mario é um jogo de plataforma galera, porém, por que eu falei que esse jogo aqui parece inocente, porém não galera? É porque, cada vez que você vai passando nesse game, ele tem um instinto diferente, de aumentar cada vez mais a dificuldade, antigamente galera, não eram todos os games que faziam isso, mas The Bruy Brothers galera, conforme você vai passando de fase ali, o game, ele vai dificultando pra você, aonde vai criando armadilhas galera, isso mesmo, as vezes você tem que passar por uma fase de choque ali, você tem que usar a estratégia, ele demanda isso de você, isso que eu acho bacana galera, você superar a cada jogo, e bom galerinha, a parte mais insana e icônica desse jogo né, vamos dizer assim né galera, é quando você senta em cima de uma cobra, é bem icônico dizer isso né galera, tem partes que você senta assim na cobra, é complicado dizer isso né galera, mas também são fases que basicamente você vai sofrer muito pra passar, então, pela jogabilidade e a dificuldade desse game galera, eu aconselho quem não jogou, E aí meu parceiro, você já senta na cobra? Ô meu parceiro, eu tô tranquilo em relação a isso daí viu, mas ó, pode ter certeza que eu vou jogar esse jogo, então galera, eu quero deixar aqui pra vocês uma dica e depois uma curiosidade, porque o canal óbvio né, é de curiosidades, mas uma dica é do jogo Streets of Rage 1, lançado pra Mega Drive em 1991, é um jogo de build up, um jogo bem fluido, bem parecido com o Final Fight, inclusive ele foi o concorrente do Final Fight, mas ó, eu não quero deixar treta aqui não, mas o Streets of Rage pra mim, ele é mais top do que o Final Fight. A proposta do Streets of Rage é bem simples, cara, descer a porrada em todo mundo, são três policiais que saem descendo a porrada em todo mundo, limpando as ruas dos crimes, e o nome deles é Axel, Blaze e Adam cara. Ao decorrer do jogo, você consegue pegar vários power ups para aumentar a sua vida, várias variações de armas também, cara, você pega até um cano pra acertar na cabeça da galera, tipo, pô, uma coisa sem sentido, assim, uma coisa bem doida, e também você destrói as cabines telefônicas. E a curiosidade que eu quero deixar com vocês é que tem a fase do elevador, eu nunca entendo isso, as outras fases, aonde as fases elas ficam retas, vem a polícia, a gente chama a polícia, a polícia joga uma bazuca ali, como se fosse um especial, e mata todo mundo. Só que na fase do elevador, a gente tá subindo, a polícia chega e parece que, tipo, o míssil é até ligado, alguma coisa assim, então fica aí essa dúvida aí, o que que acontece na fase do elevador que faz com o míssil, ele suba lá em cima? É meio estranho, mas tamo junto, meu parceiro, muito obrigado pela participação aqui, cara, eu fico muito feliz por isso, um abraço a todo mundo aí, e cara, me segue lá no Sobrou Uma Vida, meu canal só tem conteúdo retrô e conteúdo bacana, valeu!